É uma criança atacando A doida era disso É, a doida tá disso, né? Era um lado criança que já tá atacando Ele falou, criança, você não é mais Abafa, deixa abaixo A gente vinha 1, 2, 3, 2, 1 Ai, meu Deus A doida tá aqui, coisa mais fofa É que se que te lê os testes, deixe E essa música te move Seu corpo inteiro vai nos assustar Não há ninguém que te desonforme É, já tá aí E por enquanto, nos ouve Pra você ter o final É o final, é o final É o final É, já tá aí É, já tá aí Olha, é a Minnie Ai, é a Minnie Ai, é a Minnie, você tá dançando Ai, é a Minnie Ai, que bonitinha Ai, que bonitinha Ai, é a Minnie A Minnie A Minnie Vamos lá! 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 Vamos lá!